É importante que você entenda o que acontece no real um pouquinho para o trabalho ter um grau de credibilidade, tá? Agora, não precisa viajar. Eu lembro que um colega foi numa aula de render, aí ele falou, cara, a aula foi incrível, o cara começou a falar dos fótons. Eu não falei nada, né? Porque não queria quebrar a animação do rapaz, né? A gente não era tão amigo, não tinha tanta intimidade com ele, era colega. Os caras começaram a falar do fóton, que funciona assim. Caramba, que coisa inútil. E no final, a imagem péssima, né? Porque não é entender o que acontece no mundo real que vai fazer o teu trabalho ficar bom, entendeu? O teu trabalho vai fazer o teu trabalho ficar bom é você entender o que uma pintura precisa para ser boa. Entender o que um desenho precisa para ser bom. Eu estava vendo um vídeo hoje, e o cara comentou lá que o pintor que está pintando uma natureza morta, né? Tem um vidro lá e ele está preocupado com o vidro. Ele devia ser vidreiro e não pintor. Então, o que você precisa se preocupar é o que é necessário que haja dentro do desenho para que ele seja um bom desenho. E o que acontece no mundo real, você usa referência. E aí você vai achar a que ponto eu devo me aproximar da referência para o meu trabalho continuar crível. Entendeu? Por uma questão de mercado, né? Porque você não pode entregar uma parada muito louca. Agora, artisticamente, você tem espaço para se afastar do real quando você quiser. Tem as pinturas lá do William Turner, que é praticamente abstrato. Lindo ainda. Mas é isso.